Aqueça ai porra, vá! Que? Aqueça! Vai que? Vá! De nada! Sim! Pera ai, deixa eu sair daqui! Pera ai, favorita! Pega uma carreira de 50 graus, de segundos! Vai! Mais! Fica só um lugar de correr, porra! Vê porra ali! Ali! Do lado de cima vem assim ai! Tchau! Tcharam e ereram da ai! T Revert! Tigre! Amém! Tcharam e aí! Olha esse nada! Vele a car, Claudiu! Não per wallpaper! Pas de tempo! Tanou bem como é esse! Apa de muita campicação? Para aicide...